O que é a Constituição de Novos Paradigmas? O que diz-nos LGBT que é mais e deficiência com foco nas experiências de autodeterminação, políticas de resistência e narrativas do corpo e políticas de identidade. Primeiramente agradeço ao Fernando pelo convite a apresentar hoje e o título da minha apresentação é Vida Independente, Ciência Sexual e Constituição de Novos Paradigmas. E nessa apresentação de hoje a minha intenção é, se não apiar, pelo menos identificar alguns atores e os argumentos mobilizados por esses atores que têm ressignificado as dimensões sexual e afetiva das vidas das pessoas com diversidade funcional. Percebendo essa ressignificação como um aspecto que é fundamental para a construção, não somente de um novo imaginário sobre a deficiência, mas de uma nova abertura no campo do ativismo de direito das pessoas com deficiência. Ao pensarmos o ativismo dos atores sociais, sensibilizados pelo debate sobre sexualidade, saúde sexual reprodutiva e relacionamentos afetivos, como sendo uma parte integral para a inclusão social e fundamental para a autonomização das pessoas com deficiência, é preciso reconhecer nesse contínuo uma relação interseccional entre a defesa da assistência sexual no campo da diversidade funcional e em outros espaços e pautas transversais de lutas. A exemplo, como vou me deter um pouco mais nessa apresentação, os movimentos reivindicativos das demandas de trabalhadores sexuais e de suas lutas pelo direito à sindicalização, que não obstante vem ensaiando a inclusão nesse debate de trabalhadores sexuais que prestam assistência a pessoas com deficiência. Atualmente, uma pesquisa, enfim, no doutoramento, como foi apresentada aqui rapidamente, tem procurado entender o ativismo, ativismos LGBTQ e deficiência com foco nas experiências de autodeterminação, políticas de resistência, inartigas de corpo e políticas de identidade. E na minha pesquisa de doutoramento, eu tenho buscado reconhecer as dinâmicas e as mobilizações sociais no campo da diversidade funcional de maneira relacional ao ativismo que é desenvolvido em espaços e redes transfeministas em Madrid, na Espanha. E nesse cenário, pessoas trans, binárias e não binárias, e pessoas LGBTQ com deficiência têm tentado estabelecer e fortalecer novas e possíveis solidariedades, articulando uma agenda de luta que é significada dentro do ativismo feminista e que é instrumentalizada por meio de noções como excedências corporal-identitárias no terreno das identidades das lutas coletivas. Mas, se queremos identificar de algum modo e melhor compreendermos as possíveis alianças entre os ativismos trans e queer e o ativismo das pessoas LGBT, que é com deficiência, o primeiro passo é identificar como essas alianças vêm sendo alinhavadas e ajustadas no campo das lutas coletivas. Eu tenho tentado mapear um pouco esse terreno em construção, que é um terreno que está sendo, enfim, muito recentemente construído no Ponteiras do Madrilene, pelo menos, no espanhol já há algum tempo, mas com alguns que se trata. Eu tenho tentado mapear um pouco esse terreno e hoje eu quero chamar a atenção especialmente a uma característica importante dessa construção desse terreno, que é o ajustamento dessas alianças a que me referi antes por meio da mobilização e agência de determinados sujeitos que se identificam com os espaços coletivos de luta LGBTQ e pelo direito das pessoas com deficiência, mas que vêm negociando a construção de novas solidariedades e alianças entre esses atores por fora ou, de certa maneira, nas margens dos movimentos coletivos já organizados que vocalizam as demandas desses mesmos grupos de sujeitos marginalizados. Ou seja, são alguns ativistas e alguns atores que independentemente vêm vocalizando possíveis alianças entre esses diferentes campos de ativismo nas margens de movimentos mais institucionalizados e organizados. Para ser mais concreto um pouco nessa tradução, se já há algum tempo vem sendo valorizado, ainda que por vezes uma matriz bastante heterossexual, o trabalho de alguns ativistas do movimento pela vida independente pela extensividade da agenda dos direitos sexuais e reprodutivos para todas as pessoas, o ajustamento das alianças entre o ativismo trans e queer e o ativismo das pessoas LGBTQ com deficiência tem sido experimentado muito recentemente também por ativistas do trabalho sexual, impulsionando, sobretudo, novas maneiras de dispensar as subjetividades afetivas sexuais das pessoas com ou sem deficiência. As pessoas ativistas, enfim, as ativistas no campo do trabalho sexual que vêm ensaiando essas alianças entre as lutas LGBTQ e as lutas pelo direito das pessoas com deficiência têm tido também algum trabalho adicional para sensibilizar os atores que compõem essas lutas e que se identificam com o feminismo, para o fato de que toda prática feminista deve olhar sempre para todos os sistemas de poder e privilégios que reforçam as hierarquias no que tange a diversidade de corpos e identidades. Sistemas esses que reforçam ainda o controle sobre as subjetividades e sobre o exercício das sexualidades e das expressões e desejos. Mas de que feminismo falamos quando pensamos enquanto... quando ou pensamos enquanto um terreno cognitivo capaz de fazer frente às formas específicas de produção de controle da subjetividade sexual? E quem são os sujeitos dessa luta? Bem, o sujeito político do feminismo é um sujeito em constante disputa e ele pode ser pensado desde um sujeito no feminino centrado numa noção ontológica da mulher até um sujeito político que é híbrido, plural uma vez que se encontra encarnado na noção de sujeitos subalternizados sendo essa noção que definirá uma forma distinta de se pensar a ação política trazendo para o centro da luta feminista sujeitos excluídos, os outros subalternizados da noção essencialista de uma categoria mulher mobilizada por setores certos por alguns setores do movimento feminista. Eu estou trazendo um pouco essa articulação essa perspectiva feminista dessas possibilidades de alianças serem construídas a partir da perspectiva feminista e eu espero que talvez, enfim mais adiante, mostrar o porquê dessa articulação e eu acho que um ponto interessante que pode fazer essa costura pensar o sentido pensar que de certa maneira é o sentido atribuído à luta feminista que vai determinar quem é ou quem são os sujeitos políticos do feminismo e nesse sentido eu trago rapidamente um momento de uma palestra de Preciado feito em 2012 em Espanha no contexto de um curso no Museu do Olhar de Reina Sofia onde ela faz de certo modo por um momento ela retoma a genealogia do conceito de feminismo de uma maneira muito específica muito interessante de como que a palavra feminismo aparece no discurso eurocêntrico da patologia clínica no século XIX como um significante médico se referindo à feminização do corpo masculino que é afetado por uma patologia específica que é a tuberculose e um ano depois como o Preciado ainda remonta Alexandre Dumas Filho vai fazer o uso dessa nomenclatura clínica feminista que se refere naquele momento ao tuberculose afeminado para se referir aos homens que se feminizam pelo contato com e também pela defesa das ideias que circulavam à época sobre os direitos das mulheres em especial os homens que se solidarizavam com a agenda da luta das mulheres do século XIX e o sufragismo Enfim eu ia passar esse trecho de um minuto e meio mas como já resumiu o que ela disse é desnecessário para a gente conseguir tentar tentar conseguir ficar dentro do tempo e nesse sentido que Preciado retoma a genealogia dessa palavra do conceito de feminismo no século XIX é muito interessante porque ela chama atenção para o referente clínico que assombra de certo modo ainda hoje parte da aventura retórica de alguns setores do feminismo e afirma também nessa mesma palestra que todos nós somos coletivamente o resultado de um apagamento sistemático dos saberes subalternos sobre o corpo e me parece muito interessante essa dupla dimensão do apagamento de saberes subalternos sobre o corpo ao mesmo tempo a gente chama atenção para esse assombro do referente clínico no termo na aventura do feminismo no século XIX naturalmente que isso é uma experiência datada mas hoje é interessante pensar como que esse referente clínico assombra ainda hoje parte de setores ou parte de atividades de algumas ativistas que se identificam como feministas principalmente na luta contra a incorporação de outras constituências de outros atores na luta feminista em especial as mulheres trans e como esse referente clínico ainda assombra esse discurso na luta feminista em parte dela naturalmente durante a minha permanência em Madrid por um curto período para fazer algumas entrevistas e terminou em novembro agora há poucos meses eu tive a oportunidade de entrevistar alguns ativistas LGBTQ sem ou com deficiência e ouvir sobre os esforços deles na construção de formas integradas de fazer política e para a maioria das pessoas entrevistadas a ideia de feminismo por isso que eu estou tentando trazer isso porque é um referente fundamental para as estratégias de articulação entre em especial o transseminismo e as ativistas pela diversidade funcional no campo da diversidade funcional e para a maioria dos entrevistados das pessoas entrevistadas a ideia de feminismo foi descrita como uma estratégia política para afirmar uma linguagem acerca das vulnerabilidades para então resistir e enfrentar essas mesmas vulnerabilidades mas sempre com cuidado de exporgar do feminismo um possível viés patologizante que age contra as identidades trans e um viés excludente no caso contra as trabalhadoras sexuais em especial as mulheres trans eu estou tentando fazer um caminho bastante enfim eu estou tentando pontuar um caminho para tentar de certo modo mostrar logo mais como que a gente chega nessa articulação entre esses setores para falar da assistência sexual no campo da diversidade funcional sim e por outra medida também essas pessoas que foram entrevistadas articulam o feminismo dessa maneira estratégica e crítica ao mesmo tempo trazem a noção de trans feminismo pensada como feminismo inclusivo e como uma resposta às opressões dirigidas aos corpos e identidades não normativos e que normalmente são vivenciadas através do signo da múltipla discriminação entretanto essas pessoas apontam os conceitos de feminismo apontam que os conceitos de feminismo e transfeminismo são complementares e mais do que isso nascem de um só terreno suas genealogias remontam a uma memória comum de lutas compartilhadas ao menos pelo menos desde meados do século XX em especial pela agenda do feminismo do feminismo negro e todo o debate da interseccionalidade presente como característica fundacional da luta feminista em meados do século XX pelo menos adiante ou até antes mesmo mas enfim não é papel agora fazer essa genealogia é só esse esforço de convocar outros agentes e situá-los como protagonistas na reconstrução coletiva da memória sobre as lutas sociais também aparece como um modo de enfrentar aquele apagamento sistemático dos saberes e dos atores subalternizados dentro de grupos e discursos minoritários e isso na luta trans é bastante aqui tem apenas dois exemplos que eu acho bastante interessante de como que remonta toda essa narrativa do feminismo negro da interseccionalidade na luta trans e remontam atores e sujeitos enfim nessa luta e rememoraliza a experiência de luta pelos direitos LGBT trazendo exatamente esses atores nessa e eu acho que isso é interessante porque vai somando diferentes formas de discriminação vamos dizer assim ou de existência que também são formas de discriminação enfim é uma pessoa bastante conhecida Marshall Johnson e aqui como vocês puderam ler nesse tempo que eu desculpei antes como que vai somando as características de ser enfim uma mulher uma mulher negra uma mulher trans negra uma mulher trans negra que era trabalhadora sexual uma mulher bissexual e assim vai somando essas e hoje isso daqui foi no ano passado no contexto do orgulho crítico enfim no contexto de como os coletivos acabaram se mobilizando para visibilizar a luta dos trabalhadores do sexo em especial trabalhadoras trans e isso eu trago todo esse cenário que eu gastei um bom tempo para montar mas é porque eu achava que não dava para perceber essa aliança na construção de um novo paradigma sobre a diversidade sobre a assistência sexual no campo da diversidade funcional sem fazer um pouco contextualizar um pouco esse contexto porque é nesse contexto que eu pesquiso que se avultam alguns ativistas trans binários e non-binários e trabalhadores sexuais que em algumas ocasiões são também assistentes sexuais que vem abordando noções de vulnerabilidade social em conjunto com a opressão vivenciada pelos corpos e identidades não normativas assumindo uma posição de enfrentamento também a instrumentalização de uma agenda do feminismo que resiste a acrescentar alguns sujeitos como atores da luta feministas em especial pessoas trans profissionais de sexo e essa convergência entre a agenda feminista e a agenda madrilenha do movimento trans desde os anos 70 80 quando o movimento trans começou de certa maneira a tomar forma a ser organizado e institucionalizado tem sido lembrada e ativada hoje por vários ativistas trans feministas no debate sobre regulação legalização e sindicalização do trabalho sexual em grande parte por causa da genealogia dos movimentos trans estar tão ligado e intimamente relacionado à agenda feminista dos direitos sexuais em questões como por exemplo o debate sobre prostituição e apoio a mulheres transgêneras trabalhadoras sexuais que lutam para se defender de assédio policial a relevância de compromissos políticos feministas para o ativismo trans para essa discussão que estou trazendo hoje de certa maneira ela é instrumental para que nós possamos observar como o horizonte trans de ativismo trans nos últimos 20 anos foi profundamente influenciado não só no contexto espanhol mas internacional pela transversalidade de agendas de outros campos de luta e no contexto de uma aliança em que diferentes atores que se põem na defesa dos direitos sexuais ativistas têm encontrado novas estratégias para a coalizão especialmente entre o ativismo trans-feminista o ativismo de pessoas trabalhadoras sexuais e o ativismo de pessoas diversos funcionais pela vida independente essa é uma experiência também que durante os meses dois meses que eu fiquei por fazer as entrevistas em Madrid agora em fim desse último ano que foi uma um evento realizado dentro de uma de um espaço de luta sindical e com a presença de duas feministas abolicionistas no contexto espanhol abolicionismo significa contra a legalização e a sindicalização do trabalho sexual e a abolição mesmo do trabalho sexual e na mesma mesa a presença de uma ativista uma mulher trans que é trabalhadora sexual e que se assoma isso a performance de de práticas de bondage de de fetichismo o que tornou um grande debate adicional na mesa e também a presença de um ativista de um ativista não binário que é trabalhador sexual e também assistente sexual que presta enfim serviço e assistência sexual a pessoas com deficiência e esse cenário vem sendo de certo modo acho que isso daqui de certo modo resume um pouco esse contexto que eu tentei costurar aqui no início da apresentação eu tenho mais 4 minutos então vamos avançar um pouco para chegar mas acho que isso daqui é sintomático um pouco de tudo isso que eu venho rascunhando aqui desde o início da apresentação e é quase como uma expressão material exatamente dessas lutas e dessa tentativa de formalizar de certo modo instituir colisões possíveis entre o campo do ativismo trans trans-seminista e pela diversidade funcional e com a presença naturalmente de duas feministas abolicionistas que é parte fundamental desse debate dessa luta desse embate constante e nesse cenário isso daqui acho que dá para avançar um pouquinho para conseguir terminar dentro do tempo pois isso é muito interessante também porque pesquisadoras pesquisadoras feministas no campo dos estudos de deficiência tem de certo modo evidenciado os sistemas epistêmicos imperativos de poder e privilégios que reforçam hierarquias em corpos e identidades e o processo de outrificação é uma palavra uma tradução que me incomoda não gosto de como está sendo mas enfim não encontrei ainda como vem sendo usado que é para a palavra ordering mas nós na língua portuguesa não adjetivamos tudo como na língua mas na falta de um termo melhor o processo de outrificação das identidades e corpos responde a um sistema que normaliza corpos específicos em um modelo que engloba privilégios de normalidade e cria estranheza aos corpos que estão fora desse sistema de privilégios corpos que são outrificados através de um regime de opressão e precariedade o processo mais amplo de construção desses horizontes de novos horizontes de resistência no campo da deficiência começa com a resistência às narrativas que regulam disciplinas certas formas corporais em uma escala de normalização de corpos e identidades abjetas a rejeição social dos chamados corpos e identidades abjetas requer de certa maneira a excepcionalização do corpo anômico o corpo disfuncional o corpo indesejável o corpo improdutivo o corpo monstruoso e assim por diante e ativistas anticapacitistas têm argumentado que a construção de identidades hegemônicas é um processo contínuo de exclusão desses outrificados do espectro social de normalidade e também na genealogia dos próprios estudos queers a própria ideia de normalidade vem sendo contestada mas isso a gente não vai avançar aqui e a noção de CRIP e a própria noção de CRIP e as variantes linguísticas do conceito têm representado nesse cenário os esforços de pessoas com deficiência na luta para desafiar e reivindicar tecnologias negativas que são usadas para objetificar e patologizar os corpos e mentes dos indivíduos com deficiência apropriando-se de um termo pejorativo para a construção de uma nova cultura sobre a deficiência tal qual queer foi em certo momento da trajetória e nesse cenário todo a disfuncionalidade ela torna-se uma forma auto-refletida de resistência contra a normatividade compulsória bem como a regulação de corpos e subjetividades incluída aqui a subjetividade sexual essa estratégia de abraçar diferentes identidades e discursos de minorias segue um pouco em direção a que o Garland Thompson chama de processo de desajustamento porque o processo de desajustamento é um processo que abraça a produção de novos conhecimentos e portanto novos poderes para a construção de novas fontes de emancipação e que confere agenciamento a sujeitos em face de poderes instituídos que tendem que tendem enfim isso aqui só foram alguns desses contextos de gestão de novos ativismos de novas possibilidades e alianças eu vou avançar um pouco disso são as marchas pela diversidade funcional e como surge nesse contexto as jornadas corras transseministas e outras praresas enfim nesse contexto mas aqui eu vou avançar porque eu já estou nos meus fechando nos 20 minutos pra gente conseguir e e e pra muitas dessas pessoas entrevistadas ativistas que foram entrevistadas essa própria noção de desajustamento e grande parte da vulnerabilidade que elas vivem se origina dessa normatividade dos enunciados corporais que se impõem as pessoas e esse processo foi bastante interessante pra se pensar a conversa entre os ativismos a conversa entre os ativismos e os ativismos das pessoas com deficiência parece inaugurar novas modalidades de expressão pra agenda sexual um novo enfoque no corpo através do corpo dos corpos trans e crip junto com um novo enfoque na sexualidade através do movimento pós-form inaugurou novas possibilidades de abordar a agenda dos direitos sexuais no transexualismo entre os ativistas diversos funcionais muitos desses estão redefinindo a sexualidade em sua dimensão política e repensando sujeitos com e sem deficiência em uma revigorante cultura erótica relacional nesse sentido vem se forjando um cenário onde as pessoas com deficiência estão reivindicando uma cultura sexual baseada em diferentes concepções do corpo erótico novas temporalidades sexuais e uma variedade de gêneros identidades sexuais e essa é preciso terminar essa é uma vi que passei já dois minutos desculpa essa oportunidade semântica me parece bastante interessante para a gente ir no sentido de uma conclusão é porque inaugura de certo modo uma agência emancipadora específica no campo dos direitos das pessoas com deficiência e facilita a inclusão da agenda dos direitos sexuais reprodutivos aos direitos das pessoas com deficiência além disso tem expandido uma estendido a compreensão dos horizontes do erotismo sexualidade e afetividade e afetividade na vida das pessoas dentro e fora das experiências pessoais e diversidades funcionais e a inclusão para a gente finalizar a inclusão das discussões sobre corpos e sexualidades ela tem sido reconhecida como um instrumento político das pessoas com deficiência e nesse sentido o engajamento de ativistas diversos funcionais nas esferas da assistência pessoal tem expandido o conceito e o modelo de vida independente porque de certa maneira adensa a essa discussão da vida independente a visibilização das pessoas com deficiência enquanto sujeitos sexuais e autônomos e deste modo politiza a diversidade funcional por meio da sexualização das pessoas com deficiência e é nesse centro no centro dessa articulação que a discussão sobre sexualização da diversidade funcional ela vem se afirmando dentro das esferas de cuidado de institucionalização e assistência pessoal e isso é muito interessante porque no contexto sim isso vem sendo expandido tanto dentro do contexto da luta pela diversidade funcional mas também começa a se expandir dentro dos ativismos em outros espaços e lutas transversais como por exemplo o movimento trans feministas pelo direito das trabalhadoras sexuais e a luta pela legalização e sindicalização que tem sido uma grande dor de cabeça vamos dizer assim não uma dor de cabeça mas tem sido um grande desafio para ativistas da diversidade funcional de como tratar a assistência sexual dentro de um campo dentro de um campo que ao mesmo tempo traz o debate sobre a autonomia nas esferas da sexualidade do desejo da agência sexual para as pessoas com deficiência se ancora nessa discussão na construção de novas culturas eróticas novas experiências e vivências afetivas sexuais mas o que me parece um grande desafio e eu acho que isso aqui mostra exatamente isso são dois momentos de diferença em 2017 o site de foro da vida independente de universidade que divulga a experiência de um modelo de assistência sexual sempre nessa retórica como eu venho como delineei agora da agência sexual da sexualidade do desejo etc culturas eróticas e aqui pelo título isso aqui foi postado ontem à noite de um evento que vai acontecer essa semana ainda como que a assistência sexual vem sendo pensado como um desafio diante as políticas públicas de cuidados e isso é interessante por quê? porque quando se pensa a assistência sexual nessas esferas tem-se feito muito um cuidado de não associar esse debate à prostituição ao trabalho sexual isso me parece compreensível mas ao mesmo tempo um grande problema não vou explorar os problemas porque o meu tempo acabou mas é uma oportunidade muito interessante porque é uma estratégia premeditada por esses atores da diversidade funcional de conseguir avançar no debate sobre assistência sexual no âmbito das políticas públicas voltadas para as pessoas com diversidade funcional mas também uma solução problemática porque se desincula do debate sobre prostituição e se desincula de todo o debate que inclusive esses atores trans feministas que vem tentando articular pessoas que prestam assistência sexual nesse mesmo debate como eu apresentei agora há pouco já no campo da diversidade funcional isso vem sendo feito com muito cuidado e retirado um pouco desinculado um pouco do debate sobre prostituição para conseguir avançar mas isso traz novos problemas que eu acho que é uma outra apresentação não sei 4 ou 5 minutos Obrigado 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 Obrigado